Então, bom dia e boa noite a todos. Hoje temos a grande honra de convidar o doutor professor Reginaldo Filho, que ele vai falar sobre medicina, mais medicina chinesa no Brasil. Como regra, vou apresentar um pouco sobre o doutor Reginaldo Filho. Ele tem o nome chinês, é Hai Jin-si, não é? Hai Jin-si. Ele é fundador e diretor geral da faculdade de Embraer-Meg, doutor em acupuntura pela Universidade de Medicina Chinesa de Shantong e coordenador da primeira graduação de acupuntura autorizado pelo MEG e professor associado da Fundação Mundial da Medicina Chinesa. E hoje entramos em esta palestra, eu entrei em contato com ele, de facto, por causa desse tema. Esse tema é muito interessante, especialmente durante esse período, esse período da pandemia. Provavelmente, medicina tradicional, não só da China, não é? Então, segundo todo o processo da Blix aqui, também tem uma parte sobre a contribuição da medicina tradicional de cada país. Por isso, hoje temos a grande honra de convidar o Hai Jin-si Buxi para falar conosco sobre medicina chinesa no Brasil. Brasil. Agora vou deixar a palavra para o doutor Reginaldo, por favor. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Ana para que eu pudesse partilhar um pouco, conversar um pouco sobre a medicina chinesa aqui no Brasil e passar um pouco das informações que eu tenho, os conhecimentos e que a gente possa conhecer, quem não conhece, conhecer um pouco mais desse tão belo tema, que para mim é apaixonante. Então, a minha apresentação, ela pretende ilustrar um pouco do que é a medicina chinesa, no primeiro momento, para quem não conhece, e trazer também algumas questões de como que ela está aqui no Brasil, como é a proposta. E, professora Ana, deixo aberto quem eu estou acompanhando o chat também, se tiver alguma pergunta, alguém quiser colocar, pode colocar no chat, vamos fazer interativo aí, não tem problema. problema. E, no final também, eu deixei um tempo para abrir para perguntas, tudo. Tá bom? Então, novamente, muito obrigado pelo convite, pela participação. Eu vou partilhar a minha tela aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui no chat, que eu tento acompanhar com vocês. Tá bom? Então, o tema proposto, né? O tema que foi indicado é medicina chinesa no Brasil e, para isso, a gente tem que contextualizar aí, primeiro, o que vem a ser a medicina chinesa chinesa. E, depois, a gente vai seguindo, né? Para que a gente possa entender mais a fundo este tema, né? Aqui, é o convite da professora Ana, né? Da Universidade Federal Fluminense, que é uma sala de Confúcio e, normalmente, não é apenas especial para hoje, mas, normalmente, quando eu abordo uma palestra, abordo um tema, eu gosto de iniciar com essa citação de Confúcio, né? Que ele coloca, revisando o antigo e conhecendo o novo, pode se tornar um professor, né? E destacar que o penúltimo caractere, o ideograma ali, o Shi, ele implica em alguém que exerce uma função, alguém que exerce uma atividade, né? Então, você tem, por exemplo, a figura do Lao Shi, né? Que é o professor, professor, mas, se você, antes deste ideograma, antes desse caractere, colocar os caracteres de acupuntura, você tem o acupunturista, se você colocar até o caractere de medicina, você tem o profissional médico e assim por diante. Então, eu gosto muito dessa citação, inclusive, ela é a inspiração para o lema da faculdade brameca, a qual eu represento, e o lema da faculdade é tradição e modernidade. E, exatamente, nós temos que saber mesclar a tradição, no que Confúcio chamou de antigo, com o que é moderno, o que Confúcio chamou de novo aqui, né? E aí, nós temos um problema. Quando nós falamos em relação a algo que é antigo no Ocidente, normalmente, nós temos uma conotação negativa, né? Normalmente, quando a gente fala que algo é antigo, dá a ideia de que é ultrapassado, dá a ideia de que não se deveria usar mais, por exemplo, uma roupa antiga. Ah, esse jeito de falar é antigo. Tudo que é muito antigo, tende a indicar algo que já passou do tempo, né? Isso mais no Ocidente. Enquanto que, quando a gente olha para o Oriente, né? Hoje, se fala muito de olhar para a Ásia, né? Nós temos que aquilo que é antigo é aquilo que venceu o tempo, aquilo que passou pelo tempo. Então, normalmente, a gente fala que a medicina chinesa é uma medicina tradicional, é uma medicina antiga, o que não quer dizer que seja ultrapassada, né? A medicina chinesa, ela tem por base este revisar o que é antigo. Em termos da medicina chinesa, nós falamos dos chamados clássicos da medicina chinesa, os livros mais antigos. E os chamados quatro grandes clássicos, eles remontam o período da dinastia Han, e aí nós estamos falando de dois mil anos. Nós estamos falando de uma medicina que tem as suas bases há dois mil anos e se mantém utilizando essas bases. Mas aí que entra um detalhe. Na medicina chinesa, ela cresce continuamente e só cresceu até hoje, por quê? Porque ela continua olhando e absorvendo este novo. Então, por exemplo, quando nós falamos no uso de acupuntura, tradicionalmente, nós falávamos, isso eu estou falando lá atrás, né? Pré-clássico interno do Imperador Amarelo, que é uma das grandes referências da medicina chinesa. No início do Imperador Amarelo, por exemplo, há a referência de que não se desejava mais tratar as pessoas com pedras bian, mas sim com agulhas. Então, olha, tinha um outro instrumento antes da agulha e isso foi evoluindo. Não existia aço inoxidável, então a gente foi absorvendo também o novo. O que nós não podemos deixar de forma alguma é substituir o antigo pelo novo. Nós temos que saber mesclar, como Confúcio diz, revisar o tradicional, revisar o antigo e absorver o novo. Hoje, há a integração das visões do paciente e, por que não, nós absorvermos também a forma ocidental de olhar para o paciente e, a partir daí, entender de um modo mais completo este paciente. Então, revisar o antigo e conhecer o novo é algo que nós devemos buscar. Eu estou falando aqui especificamente em medicina chinesa, mas é algo que a China sabe fazer muito bem. Hoje, por exemplo, o Xi Jinping fala muito desta nova forma de ver, ler o confucionismo, de você aplicar esse confucionismo nos tempos modernos. Você está revisando o antigo, mas dando margem para o novo. Esta mescla, esse equilíbrio, que faz com que nós tenhamos, no meu caso aqui falando, a medicina chinesa viva, crescente e tão atual. A professora Ana citou o caso do uso das, e aí falando os termos, medicinas tradicionais no plural, em relação a covid-19. E aí nós temos um exemplo de uma condição nova, conhecendo o novo, covid-19, uma doença nova, e para o tratamento, os grandes nomes, eles foram lá e buscaram as informações nos textos clássicos, naquilo que é antigo. E esta mescla, este equilíbrio, é que, de fato, dá base e sustenta a evolução contínua da medicina chinesa. E é isso que eu recomendo aqui no Brasil também, para que ela possa se desenvolver cada vez mais. E aí, eu sei que um dos pontos fortes das salas de Confúcio, na promoção da educação, na promoção do conhecimento, é a questão do ensino do idioma também. Então, aqui, falando especificamente em medicina chinesa, já peço antecipadamente perdão à professora Ana, eventualmente uma péssima pronúncia da minha parte, mas sigamos em frente aqui. E nós temos aí este carácter, primeiro ali em vermelho, e ele implica em medicina. À esquerda, o carácter, o ideograma simplificado à direita, uma das versões do ideograma tradicional. E aí nós podemos observar algumas características, o simplificado já está mais reduzido, mais diminuído, mas ele traz em sua origem uma questão de uma lança com uma flecha, uma questão de uso de vinho, a bebida terapêutica, não o álcool para embebedar, mas o álcool com a finalidade terapêutica, algo que também era utilizado tradicionalmente. E aí, o que é interessante? Nós estamos falando da medicina chinesa no Brasil, mas primeiro entender que até a entrada forte do Ocidente na China, até a entrada do conceito de medicina ocidental na China, só existia medicina na China, não existia separação. Os textos clássicos, clássico interno do Imperador Amarelo, o Shang Han Luen, tratado da lesão por frio, o Nanjing clássico das dificuldades, todos estes textos, quando eles usam o termo Yi, ele implica em medicina ou médico, mas ele não tem porquê separar, porque naquele período, naquele momento, só existia uma, que era o que hoje nós chamamos de medicina chinesa. Obviamente que ela tem diferentes vertentes, diferentes visões, linhagens, linhagem familiar, linhagem tradicional, mas era uma única. Com a chegada da medicina ocidental, aí houve a necessidade de se separar. Então, hoje, quando nós falamos em Chun Yi, é para diferenciar de Xi Yi, onde Xi implica em ocidente. Então, eu tenho a medicina ocidental e a medicina da China, onde Chun remete a centro, literalmente centro. Por quê? Porque China, em chinês, é o reino do centro, então tem essa característica. Mas aí já fica uma dica, já fica uma sugestão para quem não é da área e quem é da área, uma revisão, um reforço. Estou vendo aqui vários colegas participando também. Então, eu gosto de destacar que a medicina chinesa, ela também pode ser vista como a medicina que te devolve o centro, a medicina que busca te levar ao centro, a medicina que busca te trazer de volta a um local onde estar centrado é adequado. Quando a gente observa este carácter de Chun Yi, que implica em meio, em centro, ele é balanceado, ele é equilibrado. Ele tem aquela parte vertical, ele tem esse... E aí, falando leigamente, você entra em detalhe dos traços, mas tem aquela linha vertical, tem esse retângulo na horizontal. Percebam que está perfeitamente equilibrado, balanceado. É isso que nós buscamos, inclusive, este equilíbrio, este balanço. Então, quando nós falamos aqui, nós estamos exatamente buscando este equilíbrio, este balanço, que é a partir dele que nós vamos ter todo o entendimento de como nós podemos ajudar o nosso paciente, através desta relação entre trazer de volta ao centro e atuar. Então, já temos aí uma primeira característica. Agora, de novo, entendemos o que é medicina. Agora, como que a gente atua com ela? Nós temos os chamados cinco ramos clínicos da medicina chinesa. Então, nós temos aquele que é o mais conhecido internacionalmente, aquele que é o mais difundido, que é acupuntura e mocha-bustão. E aí, nós temos o segundo que está aqui apresentado, que é o que, de fato, na China, é o mais conhecido. Na China, é o que é mais utilizado, que é o ramo da fitoterapia chinesa. Alguns usam também a expressão farmacoterapia chinesa. E aí, só para situar o caractere Yao, que aqui está traduzido como fitoterapia chinesa, é porque na sua essência remete a ervas. Ele tem, inclusive, um radical que remete a grama, remete a uma planta. Então, fitoterapia seria adequado. Mas lembrar que, em termos da medicina chinesa, quando falamos deste ramo, nós temos substâncias do reino animal também, do reino mineral, do reino vegetal e também fungos. Nós temos um terceiro ramo, que é o ramo da dietoterapia chinesa, o uso de terapêuticas e tratamentos através da alimentação. Nós temos ainda o A Tuei Na, que é a massoterapia chinesa, o uso de técnicas manuais para os tratamentos. E, por fim, Qi Kung, que implica em artes corporais chinesas ou práticas corporais. São exercícios, técnicas de respiração, técnicas de meditação, técnicas corporais. Tudo isso sempre visando um benefício à saúde, seja o tratamento, seja a prevenção, seja a manutenção da saúde. Então, nós temos estes cinco ramos clínicos, que eu coloco aqui, no que eu chamo da árvore da medicina chinesa. Esta árvore, ela tem esse tronco belo, que é a própria medicina chinesa. Ela tem as suas raízes. E aí, de novo, na expressão de Confúcio, nós temos que revisar o que é antigo, as raízes. Se eu quero uma árvore forte, se eu quero uma árvore dando frutos, se eu quero a medicina chinesa crescendo no Brasil, uma das questões importantes é nutrir a raiz. Então, é ter raízes fortes, estudo aprofundado dos textos clássicos, isso é muito importante. E aí, eu tenho os ramos de atuação. E a partir desses ramos, eu tenho os frutos, que são os resultados clínicos. Essa é a medicina chinesa. A direita de quem observa a imagem e os ramos que tratam de dentro para fora, fitoterapia e dietoterapia. A esquerda de quem observa, os ramos que atuam mais de fora para dentro, acupuntura e mochabustão, a massoterapia, a tuená e os exercícios ali que estão no meio termo ali, porque o exercício pode ser mais ativo externamente, mais ativo internamente. Então, nós temos essas características. Aqui, nós temos a medicina chinesa. Agora, como que eu vou pegar essa informação e aplicar isso no Brasil? É aí que entra o tema em questão. Como está essa situação? O que vem a ser a medicina chinesa no Brasil? E, de novo, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, podem colocar diretamente aqui no chat, que eu estou acompanhando. Ok? Tudo bem por enquanto? Estão tranquilos por aí? Comentem aqui no chat para eu saber se eu não estou falando sozinho, se tem mais gente me acompanhando, só para eu estar atento aí. Se está tudo bem, a professora Ana está dizendo que está tudo bem, então eu sigo em frente. Mas vamos comentando. Eu quero a interação de vocês. É importante. Se não, dá a impressão que eu estou falando somente para o computador. Então, está jóia. Muito obrigado e vamos seguindo aqui. Então, vamos lá. Como que a acupuntura e a medicina chinesa chegou no Brasil? Então, só voltando aqui, destacar novamente que a acupuntura e môxia bustão é a aplicação clínica mais comum no Brasil. Isso é importante porque é o seguinte, se você aqui no Brasil fala, eu trabalho com medicina chinesa, eu sou profissional da medicina chinesa. Praticamente todo mundo vai pensar ou vai entender que você trabalha com acupuntura. Isso é padrão. Na China, se você fala que trabalha com medicina chinesa, vão entender que você trabalha com fitoterapia. Tudo bem? Então, essa já é uma diferença importante da medicina chinesa no Brasil e da medicina chinesa na China. Ah, professor, quer dizer que não se usa acupuntura na China? Claro que se usa em muito, mas a fitoterapia é ainda em maior volume, é ainda em maior quantidade. Só aproveitando aqui, eu acabei me esquecendo. A professora me apresentou como o Reginaldo, filho, e aí ela citou meu nome em chinês, Hai Jingzi. É porque todos me chamam de Regis, e aí os meus amigos na China escutaram os meus alunos me chamando de Regis e me deram esse nome de Hai Jingzi. Então, se eu falar Regis, eu estou falando de mim mesmo. Então, normalmente, quando alguém chega e fala assim, Regis, você trabalha com medicina chinesa? Sim. Ah, então você faz acupuntura. Também. O profissional da medicina chinesa atua de modo amplo. O uso de agulhas, o uso de ervas, o uso de alimentação. Ele também pode usar apenas um destes. Então, a primeira grande diferença da medicina chinesa no Brasil e na China é qual o método, qual a terapêutica mais utilizada. Na China, é mais utilizado ervas, fitoterapia. No Ocidente, no Brasil em específico, é mais usado a acupuntura. Ok? Então, dito isto, vamos agora abordar um pouco mais da questão histórica aqui, tá? Para que a gente contextualize essa chegada, e aí depois a gente abre para dúvidas. Se alguém quiser alguma dica, sugestão, estarei aberto também. Então, acupuntura e medicina chinesa, elas são utilizadas há muito tempo no Brasil e já há relatos de que as primeiras aplicações, as primeiras formas de uso da medicina chinesa, destacadamente acupuntura, foi por volta de 1810, com a chegada de um grupo de chineses que vieram para a plantação inicial de chás, a pedidos do imperador. Então, eles vieram para trabalhar nessa primeira leva de plantação de chás e trouxeram já, mesmo que de uma maneira mais rudimentar, de uma forma familiar, mas já trouxeram a prática da acupuntura. De uma maneira mais sistemática, vamos dizer assim, também consideram que já em 1908, com a chegada dos grandes navios japoneses, também veio uma grande leva de pessoas utilizando dessas terapêuticas, a acupuntura, a mocha bustão, ela se difundiu muito no interior, em várias cidades do Brasil, no interior do Paraná, por exemplo, o uso da mocha bustão, ainda restrito à colônia, muito fechado à colônia japonesa, não estava isso aberto. Então, a chegada, ela veio em momentos pontuais. Primeiro, a influência chinesa, influência japonesa, mas isso tudo muito restrito. Ainda não podemos dizer nessa fase que era algo que era difundido no Brasil, que era algo que se espalhou para atender à população brasileira. Agora, em 1958, é considerado o marco da chegada do professor Friedrich Spatz, que era um fisioterapeuta, ele é alemão, e ele chegou ao Brasil e começou a praticar e também a ensinar a acupuntura. Então, ali se estabelece a primeira forma de promoção da acupuntura de uma maneira mais sistematizada, ou seja, você começa a não ter algo restrito, algo restrito a uma comunidade, como a comunidade chinesa ou a comunidade japonesa, e você já começa a ter algo mais aberto, algo começando a se espalhar. Porque a partir do momento que ele chega e começa a ensinar também para mais pessoas, isso começa a ser replicado. E ao ser replicado, isso começa a beneficiar mais e mais pessoas. Primeiramente, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E o professor Friedrich é responsável pela fundação da ABBA, Associação Brasileira de Acupuntura. Associação ainda vigente, mas entendam bem, não é uma crítica, é só uma ponderação. Hoje, ela ainda está ativa, mas com outro foco. Ela não tem mais tanto essa característica de agrupar como uma associação os profissionais. Ela acabou tendo uma característica maior na difusão e no ensino. Então, ela ainda atua, mas na questão do ensino. Então, hoje ela se tornou mais uma dentre as várias escolas, institutos que ensinam acupuntura. Mas é importante, é um marco importantíssimo para a história e temos representantes vivos ainda deste período, como o doutor Evaldo Leite, por exemplo, ainda mantendo-se na ativa, na promoção, no ensino, na difusão da acupuntura. E aí, para a gente ter uma ideia, tem uma estimativa, e essa estimativa está um pouco defasada, mas estima-se que no estado de São Paulo existam cerca de 30 mil acupunturistas. Essa é uma estimativa do SATOSP, que é o Sindicato dos Acupunturistas e Terapeutas Orientais do estado de São Paulo. Agora, em relação ao Brasil, a FENAB, a Federação dos Acupunturistas do Brasil, ela já coloca uma estimativa mais ampla, e estima-se que cerca de 250 mil pessoas pratiquem acupuntura ou tenham formação ou tenham conhecimento para a prática da acupuntura. acupuntura. Então, nós temos aí um número bastante expressivo de profissionais. E aí, entra aquelas questões, mas qual é a formação desse profissional? Quanto tempo esse profissional se formou? Nós estamos falando aqui, neste momento, de um número, de um dado, em relação à quantidade desses profissionais. Camila, eu vi que você deixou uma pergunta aqui, eu vou responder na sequência, quando eu for falar das aplicações, tá ok? Então, vamos seguindo aqui. Então, é importante ser destacado que, de fato, o número real, exato, de praticantes não pode ser estabelecido em definitivo, pois não existe uma lista oficial. Não existe, como no caso da fisioterapia, da medicina, da enfermagem, que você tem um conselho profissional único, você tem o federal e você tem as regionais, mas você tem um conselho único, ele pode ter o número total de quantos profissionais estão registrados neste conselho. No Brasil, em relação à acupuntura, isso não existe. E também, além dessa questão, nós temos aí um número grande de profissionais que praticam a acupuntura como uma especialidade. E aí, às vezes, ele é fisioterapeuta e trabalha com acupuntura, então, nem sempre ele se declara acupunturista, às vezes, ele se declara fisioterapeuta. Então, nós temos essa questão quando nós vamos falar de quantificar, quando nós vamos falar em analisar a quantidade de profissionais. E aí, entra uma outra questão. Como não há uma lista oficial de praticantes, também não há uma lista oficial das escolas ou instituições que oferecem programas de acupuntura ou medicina chinesa. E aí que entra uma questão. Não havendo uma lista, não havendo um controle, nós temos níveis extremamente variados de formações. Não estou falando de formações no sentido ruim, mas tem níveis variados de formações. Formações mais longas, formações mais curtas. Não existe um programa unificado, por enquanto. como nós falamos, uma DCN, que é diretriz curricular, não existe ainda nessa questão. E aí, só para destacar uma busca que eu fiz hoje nas bases de dados do Ministério da Educação, no EMEC, nós temos ali, se você buscar acupuntura e especialização, colocar acupuntura na busca para especialização, são mais de 300 cursos diferentes sendo oferecidos. Não são exatamente 300 instituições, porque, por exemplo, a minha instituição, nós temos acupuntura, nós temos acupuntura clínica, que é um aprimoramento para quem já estudou, acupuntura japonesa, e você tem outras ramificações para quem já fez a base. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 300 cursos ativos, ou seja, lá no EMEC está marcado como ativo, aí depende da instituição manter atualizado ou não, mas está lá registrado como ativo. Cursos de programas de pós-graduação, lato senso. No Brasil, não existe nenhum programa de mestrado ou doutorado, ou seja, pós-graduação, estrito senso em acupuntura. Você tem programas que você escreve a dissertação ou escreve a tese, eu falando escreve, mas faz todo o trabalho e desenvolve a dissertação, desenvolve a tese, aplicada a acupuntura ou aplicada a medicina chinesa. Mas não existe a titulação oficial mestrado em acupuntura, mestrado em medicina chinesa. E aqui, só para pontuar, na China você tem a graduação, você tem o mestrado e você tem o doutorado. Daqui a pouco eu vou falar das durações, para a gente ter uma ideia, para que a gente possa ter uma referência. Então, no Brasil, até muito recentemente, o ensino era oferecido em duas modalidades, chamados cursos abertos ou cursos livres, onde todos podem estudar. O mínimo que se exige, via de regra, é ter concluído o ensino médio. Então, cursos livres. O que implica em ser um curso livre? Implica em ser um curso que não tem controle, não tem exigências, não tem acompanhamento do MEC, por exemplo. É um curso livre. Não estamos aqui questionando se é bom, se é ruim, se é qualidade. Mas não tem nenhum acompanhamento. Não tem exigências básicas de estrutura, de corpo docente, de biblioteca, de laboratórios, ambulatórios, assim por diante. Mas são cursos livres, são cursos abertos a todos os interessados. O mínimo que se exige é o ensino médio. E temos os cursos de pós-graduação, onde as pessoas que já possuem uma graduação na área da saúde, e aí, falando, por exemplo, medicina, fisioterapia, enfermagem, fonoaudiologia, nós temos terapia ocupacional, psicologia, educação física, nós temos biomedicina, nós temos uma grande gama de cursos que estão ali no hall dos chamados cursos da área da saúde. Ou seja, dentro da grande área biológica, você tem aplicação na saúde. E aí, estes profissionais, depois de graduados, eles podem buscar esse curso de acupuntura como uma pós-graduação. E essa pós-graduação deve ser, de acordo com a resolução 01 do Conselho Nacional de Educação de 2018, deve ser oferecido tão somente por faculdade, centro universitário ou universidade. Essas são as três instituições, os três níveis de instituição, que podem oferecer oficialmente, regularmente, uma pós-graduação. Faculdade, centro universitário e universidade. E o certificado que é emitido é um certificado que tem validade plena junto ao Ministério da Educação, pois é emitido por uma instituição, faculdade, centro universitário e universidade, que é autorizada pelo MEC. Tudo bem? Essa é a base. E isso vale também para os programas de ervas, fitoterapia chinesa, programas de tuená e assim por diante. Algumas exceções aí. Vamos lá. Nós tivemos, durante um período, os chamados cursos técnicos. Curso técnico de acupuntura. O curso técnico é um curso de nível médio, não é nível superior, é nível médio. Não podemos confundir técnico com tecnólogo. O tecnólogo é graduação, é nível superior. O técnico é nível médio. Então, tivemos cursos de nível técnico, porém, eles foram extintos e já tem um tempo. Essa é a realidade atual. E aí, uma importantíssima exceção, e aqui eu vou fazer esse destaque, é que, quando nós falamos de educação oficial em relação à acupuntura, em 2002, ocorreu a formatura dos primeiros e únicos, até o momento, acupunturistas brasileiros com graduação. Por quê? Porque teve uma instituição no Rio de Janeiro, a Estácio de Sá, que ela deu início a programas na área das chamadas terapias integrativas. E um desses programas era o programa de acupuntura, em nível superior, como grau. O que ocorre é que houve aí um conselho profissional que, tentando um monopólio corporativista, tentando controlar, entrou com várias ações para interromper esse programa. Fazendo com que a instituição, inclusive, até cancelasse. Porém, os alunos corajosos, bravos, não aceitaram essas pressões e bateram o pé e não aceitaram, por exemplo, serem transferidos para outros programas e mantiveram-se ali e obtiveram, ao final, o diploma de graduação em acupuntura. Então, nós temos aí esta exceção. Gostaria também de fazer menção a uma faculdade no sul do Brasil, o CIEP de Florianópolis, que tem o curso superior sequencial em acupuntura. Ele é um curso superior, mas não é graduação, não é um curso que oferece um grau. E não sendo uma graduação, não possibilita, por exemplo, seguir para uma pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. Agora, eu gostaria de trazer essa informação a todos, para quem ainda não sabe, mais recentemente, essa situação mudou um pouco. Por quê? A Faculdade Ebramec obteve pela primeira vez, e aí eu tenho esse grande orgulho de ser o diretor-geral, fundador da instituição e coordenador desses programas, obteve a autorização para o início de graduações diretamente relacionadas com a medicina chinesa. Graduação em acupuntura, graduação em fitoterapia e graduação em massoterapia. Isso se tornou um marco importantíssimo, pois o processo de autorização, ele já é a primeira validade que o MEC dá. Ou seja, você pode começar esse programa. Outras instituições, como universidades e centros universitários, eles não precisam de autorização. Então, eles podem já ter iniciado programas de acupuntura. No entanto, não houve essa autorização. Então, o MEC, ele valida em dois momentos. Ele faz a autorização e depois faz o reconhecimento. Reconhecimento e autorização são dois processos de avaliação. Só que o reconhecimento só pode vir depois de ao menos 50% da primeira turma. Aí você faz esse pedido. Mas o curso é totalmente válido. Então, nós trazemos aqui esta informação que, para a medicina chinesa, hoje, nossa instituição, com a devida autorização do MEC, pode oferecer esses três programas de graduação. E a graduação em acupuntura e fitoterapia, ela já está ocorrendo, inclusive, com a primeira turma iniciada em fevereiro. Nós temos muito a aprender. Nós estamos crescendo, fazendo ajustes, ajustando a linguagem, a forma de transmitir esse conhecimento para a graduação. Buscamos e contamos com todo o apoio dos alunos para que a gente possa crescer em conjunto, fazer ajustes. E, olha lá, olha o momento que nós conseguimos essa autorização no meio de uma pandemia. Retorno das principais atividades este ano, professores, alunos, diferentes pessoas em atividade na própria instituição, retomando essas atividades, um novo descobrir do ensino, do viver em comunidade. Tudo isso trouxe várias questões que nós estamos ajustando, nós estamos aprendendo e, prometo a todos, estamos melhorando e vamos melhorar ainda mais. Então, nós estamos aqui oferecendo esta possibilidade. Então, vou falar um pouquinho da Faculdade Bramec, que hoje, ela tem 21 anos, foi fundada em 2001. Eu, pessoalmente, iniciei a Faculdade Bramec logo após o meu retorno da primeira estada na China em 2001. Então, a primeira vez que eu fui para a China foi nesse período aqui de final, meio, meio para final de junho e retorno ali por volta de agosto. Fui para Shandong, exatamente onde eu considero a minha segunda casa, a minha casa acadêmica na China. Então, quando eu volto de lá, alguns colegas, sabendo que eu tinha estado na China, pedem para que eu começasse a passar aqueles conhecimentos. Então, ali, eu considero o início da Faculdade Bramec. Hoje, nós somos a maior instituição dedicada à medicina chinesa no Brasil. A sede em São Paulo é um edifício amplo, com quase, aproximadamente, 5 mil metros quadrados. E, além da sede, nós temos cerca de 25 polos pelo Brasil, polos nas cinco regiões do Brasil. E, em relação à quantidade de alunos, em diferentes níveis, diferentes modalidades de ensino, diferentes cursos, nós temos cerca de 1.500 alunos ativos. Aqui, algumas imagens da instituição. Ali à direita, uma imagem externa do prédio da instituição. Com licença. Nós temos ali salas para atividades práticas, com macas, salas com carteiras, estúdio para gravação, preparação e transmissão de atividades online, biblioteca. Eu estou vendo aqui vários colegas no chat que participam ali ativamente da faculdade, professores também que estão lá sempre na biblioteca. Nós temos aqui, embaixo à esquerda, a imagem do nosso laboratório de fitoterapia chinesa. Então, nós temos ali uma estrutura toda preparada, de fato, para quem quer aprender, quem quer estudar a fitoterapia chinesa, a acupuntura, a massoterapia chinesa. Ok? E aí, em relação ao que nós temos para oferecer, a faculdade, hoje, ela tem parceria com as principais instituições e federações mundiais, como a WFAS, com sede em Peitim, que é a Federação Mundial de Acupuntura e Mocha Bustão, WFCMS, também em Peitim, que é a Federação Mundial de Medicina Chinesa, além, por exemplo, da Federação Mundial de Massagem, o SATOSP, a FENAB, são instituições também importantes aqui no Brasil. E, em relação à China, nós temos hoje convênio com diferentes universidades na China que permitem a possibilidade de intercâmbio, tanto a vinda de professores para lecionarem aqui no Brasil, quanto a ida de grupos de estudantes para aprimoramento na China, observação em hospitais e aulas especialmente ofertadas para os grupos. Obviamente, desde o início da pandemia, essas atividades estão suspensas, mas, assim que possível, eu já estou quase com uma síndrome de abstinência da China, então, este bate-papo, essa troca de informações com colegas que também buscam conhecer e gostam da China, isso me deixa muito contente, mas, assim que possível, eu pretendo retornar para visitar uma ou algumas destas instituições. E aqui, para entender também um pouco sobre a forma com que nós temos o desenvolvimento da medicina chinesa no Brasil em relação ao estudo. Então, vou apresentar aqui um estudo interno feito na faculdade, com a análise de ficha de 508 alunos, selecionados aleatoriamente, e nós revisamos em relação a diferentes aspectos, para que a gente possa ter uma visão de como é caracterizado, como pode ser entendido o aluno que busca acupuntura na faculdade, e isso poderia ser extrapolado para outras instituições. Nós temos, por exemplo, que há uma diferença muito grande entre os alunos em relação à questão de gênero. 77% dos alunos analisados eram do gênero feminino, mulheres, e apenas 23% masculino. Isso a gente percebe que pode ser estendido também para outras instituições quando a gente observa, por exemplo, participação em eventos. A gente percebe isso, que é uma diferença bastante grande. E alguns aspectos que chegaram a ser levantados até nas análises é que a busca por beneficiar, a busca por auxiliar está bastante presente. Então, é importante que não é que houve uma diferença entre turmas. Em todas as turmas que foram analisadas, houve sempre esse número bem maior de mulheres. Em relação à faixa etária, olha lá, 420 alunos dentro dos 508, ou seja, 83% tinha acima de 31 anos. E aí nós temos algumas informações que a gente pode colher que o profissional que busca estudar, se dedicar à medicina chinesa, muitas vezes ele busca, depois de já ter trabalhado, de já ter experimentado uma profissão, e aí ele busca como uma mudança de vida, muitas vezes, ou um rumo, agora eu quero me dedicar a ajudar as pessoas, ou eu não aguento mais esse trabalho, eu quero fazer alguma coisa diferente, ou simplesmente ele já tem uma profissão, por exemplo, da área da saúde, e agora ele busca algo para complementar. E aí ele percebe que é uma profissão independente e cresce em conjunto. E aí a gente explorou e analisou isso, a gente notou também que 22% não possui ensino superior anterior ao curso de acupuntura. Então, não é só a questão de buscar uma profissão adicional, às vezes é já ter uma profissão e buscar por outra, buscar algo que vai te dar mais prazer, por exemplo. Outra questão que nós observamos é que um grande número de estudantes busca acupuntura como uma, como se chama aqui no Brasil, de especialidade, ou seja, algo que vai complementar a profissão prévia na área da saúde, então acaba buscando os cursos de pós-graduação. Nesta análise, neste estudo de 508 fichas, nós tivemos que 56% dos alunos, e hoje em dia eu já posso dizer que já há um aumento em relação a isso, então 56% buscaram o curso de pós-graduação. Então hoje, na faculdade Ibramec, nós temos o curso livre, o curso de pós-graduação, e o curso de graduação em acupuntura. Então nós temos essas três possibilidades, e a gente ainda percebe que a busca pela pós-graduação ainda é prevalente. Aqui, uma outra questão importante também, quando nós falamos em educação, ensino da medicina chinesa, a faculdade Ibramec, em parceria com a Federação Mundial de Sociedades em Medicina Chinesa, que é o órgão de maior representatividade internacional, que congrega o maior número de instituições pelo mundo, ele elaborou um padrão internacional, inicialmente chinês e inglês, da terminologia, nomenclatura básica da medicina chinesa. E, a partir daí, surgiram as outras versões, japonês, alemão, húngaro, francês, espanhol, e, desde este ano, tivemos o lançamento da versão em português, a qual eu sou responsável pelo comitê, pelo grupo de tradutores. Então é terminologia básica chinês-português, não é um dicionário explicativo, é de terminologia. Então isso é importante, porque quando nós falamos em uma profissão, nós precisamos de uma linguagem própria. Toda profissão tem uma linguagem própria. Quando eu estou, eu também sou fisioterapeuta, quando eu estou com os colegas fisioterapeutas, eu posso usar alguns termos que um colega da enfermagem, um colega da acupuntura, não conheça exatamente. Quando um colega da enfermagem está entre outros da enfermagem, eles usam termos que pode ser que eu não compreenda. Por quê? Porque cada profissão tem a sua linguagem de base. E a medicina chinesa, ela também tem a sua linguagem. Por exemplo, nós falamos em qi, nós falamos em yin e yang, nós falamos em cinco movimentos, nós falamos em canais e colaterais, nós falamos em uso de agulha, mas que tipo de agulha? Nós falamos em moxa ou moxa, mas o que é isso? Então nós temos uma linguagem própria. Então quando eu falo, você manipula a agulha para elevar o qi, isso é uma linguagem própria da medicina chinesa? Quando nós falamos que este paciente tem uma condição patológica que é descrita na síndrome chamada de não interação de coração e rim, ou eu falo que esse paciente tem uma deficiência do rim, é uma linguagem própria da medicina chinesa, não quer dizer de modo algum que esse paciente, por exemplo, tem a insuficiência renal, que é uma condição da visão ocidental. Nós vamos usar termos, por exemplo, a subida do yang do fígado. Não é um termo do dia a dia, não é um termo usual, mas é um termo próprio da medicina chinesa. E mesmo dentro da cultura chinesa, se eu pego o ideograma, o carácter de qi, se eu pego o carácter de qi e mostro para alguém que não é da área da medicina chinesa, essa pessoa pode traduzir esse carácter como ar, como vapor. Enquanto que na medicina chinesa, o qi, idealmente não traduzido, hoje há um entendimento que é melhor não traduzir e explicá-lo, assim como o yin e yang. Quando nós falamos, por exemplo, deste símbolo aqui, cujo nome em chinês é tai chi, ele representa o yin em preto, o yang em branco, mas não se traduz em yang. Então, qi é aquilo que flui pelo corpo, aquilo que circula pelo corpo, que nos permite a vida, que nos permite as funções, que nos permite as atividades, que nos permite as ações, os processos do corpo de transformações e assim por diante. Ah, mas eu já ouvi falar em traduzir como energia. Tudo bem, não é a melhor tradução, porque se você pegar a palavra energia, em português ou em inglês, e pedir para alguém traduzir para o chinês, não vai aparecer qi. Deu para entender? Por quê? Porque o conceito de qi engloba muito mais, o alimento tem qi, a nossa respiração depende do qi, eu preciso de qi para as funções do corpo, então qi é esse conceito, é uma linguagem própria da medicina chinesa. Medicina chinesa usa muitas vezes analogias, por exemplo, ah, o paciente tem uma dor de cabeça por umidade, não quer dizer que tem água na cabeça, o chinês sabe que não é a água que está na cabeça, mas quando fala umidade, é porque quando algo está úmido, algo fica pesado, você pega uma roupa seca, ela tem um peso, você pega uma roupa úmida, ela tem outro peso, você pega um membro, um braço, quando ele está inchado, cheio de líquido, ele está mais pesado, então a ideia de líquido, também vem com peso, então uma dor de cabeça com sensação de peso, opa, pode ter relação com o conceito de umidade, de novo, não quer dizer que tem água na cabeça, mas tem o peso, então ele vai fazer essa analogia, esta associação, então nós temos que entender a linguagem própria, isso é importante, a medicina chinesa no Brasil, para se desenvolver e crescer, precisa de uma linguagem própria, de uma linguagem específica, ok? Agora, falar um pouquinho da regulamentação, e aí a gente vai seguindo, para depois abrir para vocês tirarem dúvidas, então o primeiro conselho profissional, a reconhecer a acupuntura prática, foi o conselho de fisioterapia, isso em 1985, e é interessante que, até o ano de 1995, olha lá, dez anos depois, existia, inclusive no conselho médico, referências de que, a acupuntura não servia para nada, a acupuntura era curanderismo, e de repente houve uma mudança, e há a busca por um controle, mas vamos lá, primeiro fisioterapia, reconhecer oficialmente, a acupuntura, e depois outros conselhos, foram também reconhecendo, seja como especialidade, seja como prática, e isso foi crescendo, e aí, embora a acupuntura, e a gente pode falar também, medicina chinesa, seja amplamente difundida no Brasil, hoje, existem estudos, que ela está amplamente difundida, nas diversas áreas do Brasil, inclusive, no sistema único de saúde, já há muitos anos, ela tem grande credibilidade, entre boa parte dos profissionais da saúde, ela não tem uma regulamentação ainda, a gente vai falar sobre isso, mas, não quer dizer que seja proibida, não tem regulamentação, mas a sua prática é livre. É também importante ser destacado, que já há muitos anos, existe, no Código Brasileiro de Ocupações, que é, uma relação oficial, relacionada ao Ministério do Trabalho, nós temos lá, diferentes modalidades do profissional acupunturista, e, além disso, nós temos que a prática, ela é protegida, defendida por sindicatos, por associações, que lutam, e buscam, pela regulamentação. Há de se destacar, que há um projeto de lei, que está em andamento, neste momento, e que busca, essa regulamentação. originalmente, era o PL 1549, de 2003. Olha lá, nós estamos em 2022. Já está quase 20 anos, este projeto. Olha lá. Ele ficou, de 2003 a 2019, na Câmara dos Deputados. Finalmente, ele foi aprovado, na Câmara dos Deputados, e seguiu, para o Senado, onde ele está, neste momento. Aí veio pandemia, e atrasou um pouco. Mas, nós temos este projeto, que é o que está mais próximo, e que nós lutamos tanto, por essa regulamentação. E este projeto, contempla uma regulamentação ampla. Ele menciona, a graduação, o reconhecimento, a possibilidade de reconhecimento, dos títulos internacionais, de quem fez graduação fora, por exemplo. Temos colegas aqui no Brasil, que fizeram graduação na China. Temos alguns, não poucos. Fizeram colegas, que hoje vivem em outros países. Colegas que se formaram, recentemente, em Portugal, onde lá já existe a graduação em acupuntura, por lá, chamado de licenciatura. Colegas que se formaram nos Estados Unidos. Então, se eles quiserem retornar, a possibilidade de reconhecimento, incluindo também, a questão da pós-graduação. Então, nós temos uma regulamentação ampla, e bem importante. destaco também, que no dia 12 de maio do mês passado, mês passado, 12 de maio de 2022, no Senado Federal, ocorreu uma audiência pública, por iniciativa do senador Eduardo Girão, que é, hoje, quem está com esse projeto de lei nas mãos. Ele é o relator desse projeto, na CAS, que é uma das comissões lá do Senado. Então, inclusive, fica aqui a minha dica e sugestão, vamos continuar a enviar mensagens, enviar e-mails, enviar, enviar não, telefonar, pressionando, sugerindo a aprovação, pedindo, se precisar, implorando, um relatório favorável à aprovação do projeto de lei, na forma com que ele veio da Câmara dos Deputados. E aí, o que ocorreu nessa audiência? Novamente, a gente percebeu uma tentativa extremamente corporativa, de alguns médicos, não são todos, obviamente, em querer controlar a acupuntura. E esse controlar é restringir num grupinho pequeno de profissionais médicos. E a população brasileira ficaria ali sem acesso a essa abordagem. Então, precisamos lutar. E destacar que a classe da acupuntura foi muito bem representada, inclusive com voz e vez de se falar, pela FENAB, SBA e CRAENG, além de dois grandes nomes destacados aqui, o doutor Nelson Roseman, que é advogado das instituições, advogado de outras instituições de ensino, ele é fisioterapeuta, é acupunturista, além de advogado, e o Fernando Davino, que é um dos poucos brasileiros que viveu muito tempo na China e fez toda a sua formação. Ele fez a graduação e o mestrado na China. Então, ele tem essa formação ampla e sólida. Então, tivemos importantes nomes sendo destacados, professor Afonso, professor Jean, professor Alex, todos lá, lutando por essa regulamentação. eu estive presente também representando a faculdade, mas não foi possível a palavra, pois já estava bem determinado e era sempre alguém falando sobre a importância de uma prática ampla, difundida, não restrita a nenhuma classe. Aí depois vinha um médico falando que tinha que ser só médico. Aí depois vinha um profissional defendendo que fisioterapeuta poderia, que outros profissionais poderiam, da enfermagem, da biomedicina. Aí depois vinha um médico querendo... Então sempre houve, não era uma profissão contra a outra, era um grupo, várias profissões tentando uma prática ampla, que esse é o nosso objetivo, essa é a luta da classe do acupunturista. Destacar que enquanto uma lei não for aprovada no Brasil, a Constituição garante o livre exercício da acupuntura no Brasil. Então, isso é importante. Além disso, temos resoluções, normas dos conselhos que valem para os profissionais a ele vinculados. Então, destacar que a Constituição do Brasil, no seu artigo 5º, inciso 2, ela afirma que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ou seja, se não houver uma lei dizendo que eu não posso fazer acupuntura, eu posso continuar exercendo. Deu para entender? Esse é o ponto. Assim, o direito à prática da acupuntura permanece totalmente aberto a qualquer um que busque verdadeiramente adquirir o conhecimento e poder aplicar. Então, uma pergunta que chegou relacionada ao tema é qual a regulamentação nós que não somos da área da saúde, mas temos certificado de curso livre, seremos impedidos de atuar? Existe um período de transição previsto na lei. Este período já veio de quando o projeto passou pela Câmara. Nesse momento não há como mudar, mas existe esse projeto de lei. O que se pode fazer também é buscar uma complementação, buscar um ajuste, buscar a graduação em acupuntura, como, por exemplo, os colegas fizeram em Portugal. Tem colegas brasileiros, eu conheço um colega, inclusive lecionei na instituição de Portugal, a Escola Superior da Cruz Vermelha do Norte, e tinha lá um colega brasileiro que aqui no Brasil ele é fisioterapeuta, acupunturista e dá aula de acupuntura. E foi lá e fez novamente as disciplinas necessárias para obter o título de grau. O título lá, eles falam em licenciatura em acupuntura, ok? E aí, é importante ser destacado que nesses últimos anos o Conselho Federal de Medicina ele tentou por diversas vezes restringir, limitar a prática da acupuntura, mas essas tentativas de controlar e monopolizar sempre foram frustradas na justiça, uma das grandes tentativas foi estabelecer o ato médico e colocar no ato médico que punção seria restrito a médico que foi vetado na época. Ok? E aí, ainda em relação à regulamentação, falar que nós temos a questão da fitoterapia chinesa em 2014. A Anvisa, ela publicou uma resolução RDC 21 de 2014 que ela dispõe sobre a fabricação e comercialização de produtos, as chamadas fórmulas chinesas na resolução de chão de fórmulas magistrais e naquele período ficou estabelecido que durante três anos por testes para verificação e depois essa resolução ela foi atualizada depois de 2017 e assim por diante, então ela se mantém indicando um período de monitoramento do uso desses produtos e indicando olha que interessante que eles não estavam sujeitos a registro para uma classe diferenciada de produtos. então com base nessa resolução os produtos da medicina chinesa são as formulações que tem por base matérias-primas de origem vegetal, mineral e os chamados fungos macroscópicos tendo as técnicas da medicina chinesa como referência e tendo a sua descrição presente na chamada farmacopéia chinesa destacando que neste período de acordo com essa resolução as matérias de origem animal não seriam adequadas para comercialização e aqui concluindo esta parte para abrir para dúvidas deixando esses 30 minutos para dúvidas de vocês destaco que a medicina chinesa ainda tem muito a crescer e se desenvolver no Brasil tem um enorme potencial para ajudar ainda mais a população brasileira e eu posso dizer que por experiência própria apesar de ser algo pessoal mas muitos colegas podem também apresentar os seus relatos a medicina chinesa tem contribuído muito para a saúde da população muitas pessoas que estavam já cansadas de buscar um tratamento que conseguiram encontrar na acupuntura na medicina chinesa uma resposta para aliviar as dores aliviar o sofrimento não apenas no que a gente fala das dores no corpo mas às vezes as questões emocionais as questões de sono as questões que extrapolam muitas vezes a compreensão de um exame laboratorial não estou falando que nós não devamos seguir com os exames mas às vezes tem-se a impressão que o exame está tudo correto mas o paciente ainda tem a queixa e a medicina chinesa tem se demonstrado muito interessante lembrando é aquela medicina que traz a pessoa de volta ao centro isso na questão física a gente pode pensar em estrutura a questão emocional também então a medicina chinesa ela pode ajudar muito durante essa pandemia na questão pós-covid temos muito a contribuir na china tem-se muita experiência acumulada nós temos que buscar isso e aplicar isso é importante que tenhamos profissionais bem capacitados com formação sólida e experiência clínica curso pessoal uma dica cursos curtos não funcionam vai funcionar por um tempo vai funcionar um pouco mas nós precisamos de amadurecer esse conhecimento que já tem milhares de anos o mínimo do mínimo do mínimo são dois anos olha lá eu falei que ia mencionar aqui né hoje em dia a grande parte dos cursos no Brasil são de dois anos o curso livre pós-graduação a graduação aqui na faculdade três anos considerando atividades diárias nós temos as aulas presenciais hoje nós temos também complementação na modalidade digital para potencializar o ensino facilitar e auxiliar na compreensão de algumas disciplinas sempre estamos buscando por melhorias inclusive nesse aspecto como oferecer de um modo melhor então nós vamos sempre buscar esta melhoria agora um outro detalhe não tem como se fazer uma formação 100% é AD 100% a distância não tem como nós precisamos de prática tem sim muito conhecimento que dá para ser transmitido na forma digital sim isso é fato isso tem mesmo agora tem questões que não tem como então entender o que é o ensino é importante então três anos mas a gente vê infelizmente às vezes algumas escolas de seis meses 12 meses 14 meses é complicado para dizer o mínimo é complicado para vocês terem uma ideia na China graduação cinco anos mestrado mais três doutorado mais três então o profissional para se dizer doutor em acupuntura na China é no mínimo 11 anos de estudo no mínimo 11 anos de estudo 5 3 e 3 então nós temos aí uma quantidade elevada sólida de conhecimento então vamos lá e outro detalhe a União China Brasil pode render muitos frutos para ambos os lados por meio de trocas de vivência troca de experiência troca de conhecimento o paciente daqui do Brasil pode responder de um modo um pouco diferente algumas técnicas o paciente chinês responde de outro por que a gente não pode trocar essas informações é isso cooperação para o maior aprendizado espero ter contribuído um pouco com esse tópico e desejo a todos o meu muito obrigado Fei Chang Kang Xie espero que vocês possam ter aprendido um pouco sobre a medicina chinesa no Brasil tem muito mais a ser falado questões mais técnicas questões mais pontuais questões mais clínicas temos várias possibilidades de abordagem agradeço novamente o convite da instituição através da professora Ana tchau e espero ter contribuído e agora coloco-me à disposição para dúvidas e questionamentos aqui está tanto o meu e-mail direto quanto o meu perfil no Instagram muito obrigado agora eu vou abrir aqui para vocês professora Ana também se tiver alguma questão alguma dúvida eu sei que tem uma pergunta que chegou aqui se me permite responder eu já começo por ela enquanto que os colegas podem preparar outras a pergunta veio da Camila Camila está presente Camila só para eu saber Camila Carvalho está presente acredito que sim então vamos lá ela perguntou a medicina chinesa comprovada cientificamente tem certo misticismo então vamos lá a acupuntura é comprovada cientificamente sim a fitoterapia é comprovada cientificamente sim só para se ter uma ideia em 2015 o prêmio nobel de medicina foi para a doutora tu yoyo de peitim a doutora tu yoyo ela ganhou o prêmio de medicina prêmio nobel de medicina nobel ou nobel de medicina estudando uma planta que foi descrita lá num texto há mais de 1500 anos ela estudou uma planta que é é a latim artemisia anua artemisia anua e esta não tem nada a ver com a artemisia que nós usamos na mocha é uma outra planta artemisia anua e no estudo desta planta no estudo daquele texto clássico que nós que eu mencionei para vocês é falava que ela é uma planta interessante para tratamento de malária e ela foi estudando estudando extraiu o princípio ativo desta planta conhecido como artemisina artemisina e aí ela a partir da aplicação da artemisina ela obteve o prêmio nobel de medicina uma questão que ocorre muito é que quando o pessoal traduz o carácter chi o carácter chi por energia energia ah mas dá uma margem para cair no misticismo esoterismo nossa como facilita essa possibilidade e aí que vem o grande problema aí que entra a questão mas aí já não é a medicina chinesa às vezes é a visão do próprio profissional e aí eu falo de energia não é uma visão mística mas eu não poderia falar de energia no sentido de por exemplo a questão do ADP para o ATP eu não poderia falar em energia como a caloria dos alimentos a gente não fala valor energético do alimento esse é o ponto o problema é que tem gente que vai para o misticismo agora é mais fácil ir para o misticismo e para o esoterismo do que estudar a fundo é mais fácil então tem gente que vai para esse lado mas não quer dizer que a medicina chinesa seja não comprovada não se busca agora alguns vão falar mas isso é pseudociência não tem problema a gente vai lá faz o nosso estudo apresenta o nosso resultado avalia a resposta veja junto ao nosso paciente nós temos aí uma quantidade enorme de estudos uma quantidade enorme de publicações dos diversos países publicações nas principais revistas top científicas tem lá hoje esse período saiu um estudo sobre o uso da acupuntura para depressão e aí foi observado nesse estudo que quanto mais sessões estabeleceu-se o número adequado de sessões você tem bom resultado aí o pessoal fala assim mas eu apliquei duas vezes e o resultado não foi bom é só que se o médico mandasse tomar remédio era para tomar por um ano remédio é que é que duas sessões de acupuntura resolva aí não tem como aí fica complicado então existe essa questão eu tenho que saber qual é a dosagem como que é feito a professora Ana Tchau ela pode dizer na China você tem hospitais de medicina chinesa hospitais de medicina chinesa onde o paciente vai receber acupuntura por exemplo todo dia aqui no Brasil a gente tem que tratar com uma sessão uma vez por semana olha a diferença da dosagem um uma vez por semana para cinco vezes na semana em média três vezes na semana enquanto que no Brasil a média é uma vez por semana então óbvio que vai vai ter um resultado um pouco mais lento então você tem que tratar você tem que buscar esse ajuste e aí você tem outras abordagens que podem ser feitas o complemento com a dieta terapia complemento com a fito e assim por diante tá bom a professora aqui Elaine agradecer também professora Carla professor Jorge dando seus comentários aqui a professora Elaine teve na China a professora Jorge teve na China também conosco tem alguém aqui que é o código 55168 normalmente eu chamo pelo nome mas aqui eu não identifiquei o nome um professor mestre de artes marciais pode ser considerado um bom entendedor de medicina chinesa não não pode vou dar um exemplo eu sou brasileiro quer dizer que eu sou bom de futebol não eu sou brasileiro quer dizer que eu sei ensinar a língua portuguesa também não tudo bem tem alguém com o microfone aberto aí se alguém quiser falar ou pôr no chat que vazou um áudio aqui mas a questão é um professor de artes marciais chinesas ele pode estar familiarizado com questões da cultura chinesa deu pra entender questões da cultura chinesa não quer dizer que ele seja por isso um bom profissional ou um bom entendedor de medicina chinesa a gente tem que ter esse cuidado tudo bem ele pode ser um bom profissional e um bom professor eu por exemplo iniciei lá atrás eu tô falando aí demais não vou nem falar o tempo mas lá atrás eu iniciei porque eu sou faixa preta de uma arte marcial coreana o rapkido em chinês é hei chitao né eu sou faixa preta e eu comecei por causa disso mas não quer dizer que por eu ser faixa preta eu sou um bom profissional ela foi a minha porta ela me direcionou só isso assim como eu tenho vários alunos que são muito bons e não sabem nada de arte marcial e conheço gente que é muito boa de arte marcial e não sabe nada de medicina chinesa o problema é quando a pessoa sabe um pouquinho e acha que aquele pouquinho é o mundo aí complica chegou mais uma pergunta da Camila tem outra pergunta qual a diferença entre medicina indígena da medicina chinesa vejo que ambos tem embasamento semelhante não tem embasamento semelhante a única coisa é que são ambas tradicionais esse é o ponto deu pra entender? se você está querendo dizer que ser tradicional é semelhante beleza e aí nós temos algumas o termo técnico inclusive de grupos de estudo aí do Rio de Janeiro onde nós temos aí a Universidade Federal Fluminense fala em racionalidade médica então nós temos as racionalidades médicas tradicionais e aí eu tenho por exemplo a Ayurveda que é da Índia deu pra entender? aí eu tenho a chinesa que é da própria China eu tenho eu posso falar em racionalidade médica dos índios do Brasil eu posso falar em racionalidade médica dos do povo da Amazônia não só do Brasil mas da Amazônia como um todo então aí você tem as racionalidades médicas mas a base teórica não é a mesma não é a mesma tá podem ter conceitos que se assemelham pode tá mas a base teórica de uma é diferente da outra ambas são tradicionais tradicionais e aí destacar uma questão de terminologia eu falo muito de terminologia vocês viram que eu falei o tempo todo medicina chinesa medicina chinesa é muito comum a gente ouvir ainda a MTC ou medicina tradicional chinesa aí a gente tem que voltar naquilo que eu mencionei até a dinastia Qin até a dinastia Qin ou seja a grande entrada do ocidente na China só existia medicina não existia nem medicina chinesa era só medicina quando começa a chegar os textos ocidentais aí opa tenho que separar pra saber o que que eu tô falando aí você tem Qin Yi Xi aí você separou legal aí o que acontece década de 50 do século passado vamos padronizar a forma de ensinar a medicina chinesa e aqui eu tô falando bem simplificado mesmo tá bem curtinho temos que padronizar por quê? porque agora a medicina chinesa isso eu tô falando em 1956 tem que começar a ser ensinada em massa nas universidades naquela época escolas depois faculdade ainda não era universidade a primeira foi a de Nanjing e aí vieram as outras e aí como que eu vou apresentar isso pro estrangeiro eu tenho que falar que é uma medicina mas ela não é nova é uma medicina antiga então olha lá no ideograma chinês nunca mudou sempre foi só Junyi e esse Junyi começou a ser traduzido como medicina tradicional chinesa e normalmente vai pro inglês primeiro porque em chinês não se fala tradicional porque em chinês eles vão falar Junyi e aí quando começou no inglês começou Traditional Chinese Medicine ok só que se a gente ouvir agora as principais universidades todas elas estão usando só Chinese Medicine e não mais o Traditional Chinese Medicine porque volta no meu primeiro slide de Confúcio revisar o antigo e conhecer o novo a medicina chinesa ela é viva ela mantém a tradição e o moderno essa é a base tanto que a sigla da Universidade de Medicina Chinesa de Beijing é B-U-C-M Beijing University of Chinese Medicine e em chinês como fica Beijing Junyi ao Ta-shu-e não tem o tradicional ali no meio isso vale pra todas a professora se não me falha a memória é de Hebei e aí você tem Hebei Junyi ao Ta-shu-e aí você vai seguindo sempre o mesmo padrão né então por isso que a gente fala a medicina chinesa ela é de base tradicional ela é uma racionalidade médica tradicional mas não é por isso que eu não vou usar técnicas modernas e contemporâneas por exemplo hoje em dia é que eu não tenho nenhum aqui no momento mas hoje em dia eu tomo o meu chá com o extrato seco granulado em chinês é Kali com o extrato seco granulado lá dois mil anos atrás o que que os meus colegas tinham que fazer eles tinham que cozinhar um saco de erva pra obter o líquido hoje eu tenho a versão moderna com extrato seco granulado eu vou deixar de lado só porque a medicina é tradicional não eu vou agregar isso então é como Confúcio já disse revisar o tradicional antigo e conhecer o novo essa é a nossa base essa é a nossa busca aqui a colega citou e o laser acupuntura laser é algo moderno se eu uso laser no ponto de acupuntura eu estou usando um princípio moderno para estimular um ponto que já é descrito tradicionalmente ah mas o laser substitui a agulha não na forma que eu vejo não substitui a agulha eu sou tradicional nesse aspecto mas é uma excelente opção a professora Andréia Barreto perguntando se a legislação da medicina chinesa e acupuntura terá um problema como está aqui em Portugal devido a palavra medicina aí que está essa foi uma questão eu como gestor da faculdade já vislumbrando isso eu não pedi ao MEC a Ministério da Educação graduação de medicina chinesa eu pedi graduação de acupuntura fito e massoterapia e querendo ou não a grande maioria procura acupuntura então é muito provável que o modelo no Brasil vai ser graduação em acupuntura pós-graduação em fitoterapia graduação em acupuntura pós-graduação em massoterapia esse é o modelo que eu imagino que vai ser adequado por conta da palavra medicina tem bolsas para estudar em São Paulo a gente tem várias promoções e descontos mas a ideia hoje era apresentar a medicina chinesa não vou falar tanto de descontos valores e cursos mas pode nos procurar que a gente tenta sempre auxiliar e nós temos polos aí pelo Brasil então percebam que essa questão de tradição e modernidade que eu trouxe como lema da minha instituição ela está baseada nesses princípios fundamentais de Confúcio e se a gente segue o princípio de base de Confúcio vocês vão perceber que a medicina chinesa tem outra característica lembra lembra que eu falei do Junyi onde Jun pode simplesmente ser olhado como Jun remetendo a Junguo de China eu posso olhar para Junyi olhando para o caractere de Jun só como China legal mas se eu olho para ele como meio como centro eu tenho uma cultura chinesa inclusive expressa em livros que é o que? a busca do meio o caminho do meio o caminho do centro então na medicina chinesa nós vamos buscar não os extremos nós vamos buscar trazer a pessoa de volta para o centro então olhando aqui essa imagem nessa forma de representar eu tenho equilíbrio se eu coloco assim dá a impressão que a parte preta está muito maior não está em equilíbrio eu tenho que trazer de volta se eu coloco assim eu praticamente só tenho branco eu tenho que trazer de volta eu tenho que trazer de volta ao centro trazer de volta ao eixo SMG975F em quais estados tem polos? olha nós temos Manaus Rio Grande do Sul Paraná São Paulo tem um monte Rio de Janeiro está em formação a professora Andréa Barreto inclusive é a responsável coordenadora do polo em Maceió eu sei que Maceió é a cidade mas eu referenciei o nome do polo então nós temos espalhados pelo Brasil nós temos vários polos para auxiliar vocês tá ok? professora eu estou à disposição se tiver alguma dúvida alguma pergunta mais algum colega tem como fazer curso EAD depois ambulatório com vocês em São Paulo? 100% EAD? não hoje em dia nós oferecemos alguns módulos do curso na modalidade EAD mas 100% EAD? não porque nós não acreditamos no modelo 100% EAD então nós temos módulos que são possíveis partes do curso que são possíveis mas a parte prática a parte de aplicação a gente coloca no presencial Santa Catarina nós estávamos com uma turma iniciada iniciada em Florianópolis veio a pandemia era o primeiro mês de aula veio a pandemia travou tudo nesse momento não estamos com turma em Santa Catarina Sul de Minas neste momento não temos mas teve um polo em negociação não me recordo qual mas aqui vocês estão pertinho de São Paulo Sul de Minas vem aqui para São Paulo é pertinho tem bastante coisa tá bom? professora Ana é muito interessante esta palestra minhas pronúncias muito fracas não é muito interessante esta palestra que o professor Hai Jin-se começou com a dica do Confúcio é muito interessante esta explicação sobre medicina chinesa no Brasil até este termo medicina tradicional chinesa porque aqui na China dizemos Zhongyi diferenciamos Zhongyi e Zhongyao diferenciamos Zhongyi e Zhongya é muito interessante e como você falou um pouco sobre Manaus sobre a medicina tradicional indígena como aqui na China e quando fui a Manaus fui ao mercado foi um grande choque porque lá encontra pacotes de medicina ou ervas indígenas mas também pacotes de ervas da China com carcadeira chinês foi um grande choque porque nunca pensava lá no Manaus que fica tão longe de encontrar pacotes de ervas com carcadeira chinês e não sei se é produto da China mas foi um grande grande choque eu gosto muito dessa palestra porque também aprendi muito como eu nasci na família da medicina chinesa os avôs que eram médicos dessa criança acompanhando todo o processo deles dos livros da medicina chinesa com acupuntura etc tomando ervas por isso tem uma grande paixão pela medicina chinesa medicina tradicional chinesa é da China desde estava lendo esse livro que tem história mais de dois mil anos e quando eu cheguei ao Brasil senti essa falta da medicina chinesa no Brasil porque os brasileiros tomam muitos remédios qualquer problema qualquer doença toma remédios no meu caso eu não gosto muito de tomar remédios para filo massagens por exemplo acupuntura esse tratamento nós dizemos xí, liá com comidas bebemos chá por isso essas são acho que uma parte do sangue dos chineses por isso quando eu cheguei ao Brasil comecei essa tentativa de iniciar o Instituto Confúcio da medicina chinesa no final conseguimos o Instituto Confúcio da medicina chinesa na Goiás na Universidade Federal de Goiás não quer dizer que está funcionando muito bem mas é um bom início no Brasil geral falta muito essa parte da medicina medicina chinesa não quer dizer medicina chinesa e eu estou acompanhando todo esse processo do trabalho da professora Hai Jingzi sobre essa faculdade de Embrapa é muito interessante e também conheço alguns colegas que estão praticando acupuntura acho que tem muita dificuldade esse processo de reconhecimento mas de qualquer maneira acho que vocês ou que nós ou que acupunturistas estão avançando está avançando bastante especialmente esse ano com essa audiência pública acho que provavelmente vai abrir mais possibilidades mas precisa juntar mais pessoas por isso ficam muito felizes essa conversa nesse espaço do chat tem pessoas tão sérias tão dedicadas a promover a saúde a saúde não só saúde dos chineses dos brasileiros a saúde do mundo por isso aqui eu só tenho mais perguntas você quer dar uma olhada ou responder tem algumas informações é que chegou uma pergunta sobre o Instituto Confúcio mas aí não sou eu que sei responder vou ver o intercâmbio do Instituto Confúcio qual o foco nos três meses de aula de medicina chinesa com Camila sobre o intercâmbio do Confúcio então de facto no nosso site eu fiz uma palestra sobre o exame da HSK sobre porque agora temos Han Yu Shui Ping Kao Shi HSK sobre o nível aumento da língua mas também tem o nível aumento da língua da medicina chinesa também no mesmo site temos Zhong Yi Han Yu Shui Ping Kao Shi tem o nível aumento da língua chinesa para medicina também já tem todas as informações no site temos programas projetos de intercâmbio para quem tem interesse na medicina chinesa temos intercâmbio por mês ou por ano lá no site tem todas as informações eu também posso colocar no meu e-mail está aqui para quem tem interesse sobre essas bolsas a gente está tentando bastante para promover não só as bolsas na língua mas também as bolsas nós dizemos Business Chinese Test negócio chinês para negócio chinês para medicina chinesa temos temos exames diferentes por enquanto no Brasil acho que toda a América Latina não tem exames medicina chinesa exame para língua medicina chinesa mas estou tentando iniciar projeto por isso para quem tem interesse em fazer intercâmbio também vou trabalhar junto com o professor como você já tem essa faculdade podemos trabalhar juntos com parcerias para promover esse intercâmbio eu vou te mandar depois mensagem para a gente conversar melhor tá porque temos bolsas sim temos bolsas um mês mas também temos bolsas um ano um ano letivo mestrado do lado não sei muito bem mas temos todas essas possibilidades mas primeiro tem que aprender a língua a língua é base sem certificado do nível aumento não temos gom se você não conhece nada da língua também é difícil aprender a medicina né sim sim tem medicina sim hs nível 3 com hskk básica desde esse ano começamos uma mudança no exame para quem vai fazer hskk nível 3 tem que fazer hskk oral que é básica é um pacote na 3 meses tem um bolsa de uma língua para conhecer a língua e a medicina chinesa depois posso trabalhar junto com para promover esse intercâmbio como você já tem alunos né por isso podemos trabalhar junto para promover a língua mais a medicina nesse caso acho que já temos muitos projetos para avançar eu coloquei meu e-mail daqui para quem tem dúvidas perguntas também pode procurar no nosso site do confucius class 1 na uf mas vou ver que vamos dedicar vamos criar o exame zhong yi shui zhong yi han yi shui que é hsk para medicina chinesa perfeito professora muito obrigado mais uma vez pelo convite agradeço a todos que participaram aqui também e me coloco à disposição para quem quiser alguma dúvida quem quiser mandar mensagem alguma dúvida pode me adicionar no instagram pode me mandar e-mail também eu tento responder o mais brevemente possível ok vou escrever aqui só o site do exame chinese test c.cn para fazer o exame mas também aproveitar para agradecer mais uma vez ao professor haijin se oferecemos nós esta palestra cheia de todas as informações todas as ideias e a gente está continuando essa série de palestra para conhecer a china numa visão dos brasileiros porque a cultura chinesa é da china mas a visão chinesa é diferente do que a visão brasileira por isso esse semestre iniciamos esse projeto para conhecer a china pelos brasileiros nas áreas diferentes mas fica mesmo horário mesma plataforma com temas diferentes na próxima semana convidei também um doutorado na literatura clássica chinesa ele vai falar sobre a história dela com a china ele está fazendo tradução e como o professor haijin se mencionou tu yoyo no brasil tem alguns livros pequenos por um grupo de jovens traduzido a história de tu yoyo para o brasil para português por isso para quem tem interesse pode continuar manter esse vou escrever aqui de novo o meu e-mail tá bom então muito obrigada mais uma vez somos muito pontuais chegamos quase 8 horas no brasil muito obrigado a todos e até próximo tchau 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 tchau